Bom galera, estamos aí de novo em mais uma videoaula. Bom, o propósito desta videoaula de hoje, o que é galera? É quebrar link. Eu tenho recebido vários e-mails de pessoas aí me perguntando se tem como quebrar o link. O que é quebrar um link galera? É o seguinte, eu já deixei um site aqui pronto para a gente estar baixando o filme para mostrar para vocês. É o seguinte, esta parte aqui ó, vamos estar pulando essa parte né? Vamos estar deixando essa parte para trás ó. Você vem aqui, não dá. Espera 40 segundos, as vezes o link é inválido, você só perdeu o tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos pular, vamos quebrar esse link. Você vem aqui, esta parte aqui de cima e copiar. Pode estar fechando sem problema. Um abraço aí para o Alain, amigão. Olha só galera, é o seguinte, aqui, você vem até o meu site. Vou estar deixado embaixo na descrição do vídeo. E você vem aqui galera ó, está vendo só ó, está aqui em destaque, tá? Quebra link, site ótimo mesmo. O cara está de parabéns. Você vem aqui, colar. Tá galera, olha quantos códigos tem aqui ó. Por isso que demora, as vezes nem abre. Quebra link. Vamos quebrar esse link. Olha galera, está feito. É jogo rápido, é questão de segundos galera. Está pronto para estar fazendo download. E pulamos aquela parte chata. Está vendo só? Que show de bola. Vamos ver se a gente consegue fazer com o outro. Vamos ver o outro. Vamos ver esse aqui. Ó, a mesma coisa galera. Tem que cadastrar celular. Essa palhaçada toda aqui. Vamos lá. Está quebrando esse link também. Mesma coisa. Colamos aqui. E quebramos. Está feito galera. A mesma coisa ó. Tirou a parte de estar cadastrando celular. Ele vai direto fazer o download. Olha só que legal. Muito bom mesmo. Bom galera, eu vou deixar na descrição do vídeo. Meu site. Tá? É um quebra link ótimo. Muito bom mesmo. Um abraço a todos. Valeu. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Valeu, abraço.